Raízes, uma linha de grande sucesso em São Paulo, volta à Zona Leste em um endereço especial. É aqui onde nasceu o bairro mais desejado pelos moradores da região que a Mitri Realt traz sua edição Raízes Tatuapé, cheia de sofisticação, design e elegância. O Raízes Tatuapé é um verdadeiro presente para o bairro. Localizado a apenas duas quadras do Shopping Boulevard e do Metrô Tatuapé, uma localização estratégica. Entre dois parques, o Piqueirinho Serete, do lado da Nália Franco, o Hospital São Luís da Rede D'Or. Além de você ter serviços, tudo está em volta desse bairro. Muito próximo das avenidas Salim Faramaluf, da Marginal Tietê, do Eixo Radial Leste, muito próximo do centro da cidade, é um bairro de desejo de todo paulistano. O Raízes Tatuapé apresenta uma nova experiência de morar. Dinâmica, funcional e em grande harmonia com a natureza. Convidamos um time muito especial para desenvolver o empreendimento Raízes Tatuapé. A arquitetura foi concebida pelo time de arquitetos da Konisberg Ivanute. O paisagismo está encantador com o projeto do Benedito Abude. E as áreas comuns estão lindíssimas com toda a sofisticação da Arquiave. A inspiração que tivemos para esse projeto foi buscar projetar uma torre muito alta, que trouxesse uma experiência única para os moradores. A fachada do empreendimento tem muita personalidade, além de ser elegante e contemporânea. A volumetria é rica em detalhes e soluções de design que trazem muita leveza para o projeto e desvendam diferentes impressões a cada novo olhar, tanto do ponto de vista do pedestre, quanto de um ponto de vista mais distante. O empreendimento está super integrado com essa atmosfera do bairro. As áreas de acesso, os lobbies, as lojas, todas conectadas com a rua, que dá segurança para quem está na rua e para os próprios moradores. O Raizes Tatuapé possui duas torres, uma destinada às unidades de estúdio e uma destinada aos apartamentos residenciais. A gente pensou em cada pedacinho dessa área comum do empreendimento com muito carinho para que ele se tornasse um empreendimento extremamente elegante, extremamente funcional e que trouxesse o maior conforto e o bem-estar para o público do Tatuapé. É um empreendimento muito completo. Ele tem no térreo um espaço gourmet para você receber com muita elegância. Pensamos em um espaço co-working, uma área de trabalho bem confortável. Tem um pavimento de lazer com um lazer completíssimo, onde nós temos sala de jogos, jogos juvenil, esportes bar. Além disso, na brinquedoteca, por exemplo, a gente tem um homeschooling, um espaço de estudo. O ponto de destaque desse projeto é o salão de festas da cobertura. É incrivelmente lindo. Ele tem um pé direito quase triplo. Aqui, o projeto paisagístico trabalhou não só a vegetação, mas também o lazer, que é completo. Nós temos um playground com brinquedos pedagógicos, temos uma quadra recreativa com uma paginação especial de piso, desenhamos um pet place com agility, para a alegria do seu cachorrinho. No 38º andar, nós temos um fitness e desenhamos um fitness externo, mas é na cobertura que nós temos o nosso conjunto aquático. De um lado, nós temos um espaco hidromassagem, uma piscina de 20 metros, coberta e aquecida. Essa piscina se estende num deck molhado, com uma vista sensacional. Na torre dos estúdios, temos fitness, piscina, área gourmet, lavanderia, um lazer muito completo para essa vida dinâmica que os estúdios possuem. Na edificação mais baixa, com 11 pavimentos e acesso pela rua Padre Antônio de Sá, temos as unidades estúdio, com uma planta muito otimizada. Já na torre residencial, com 39 pavimentos e acesso pela rua Soriano de Souza, temos apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com ambientes muito generosos e terraços amplos que proporcionam visuais incríveis para a cidade. Raiz Estatuapé, um novo marco para a cidade. Raiz Estatuapé, um novo marco para a cidade.